Mude, tente mudar! Cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça pra cima que você sabe que pode assistir pela rede Boas Novas de televisão mas você pode assistir também pela internet no site www.boasnovas.tv A internet permite que a gente fique pertinho de você não apenas aqui no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo e você pode nos assistir pelo seu computador, pelo seu tablet, pelo seu smartphone Se baixar o aplicativo da Boas Novas fica mais fácil ainda, né? Porque além de poder ver os nossos programas você vai ter boa notícia, boa informação o tempo todo aí pertinho de você Muitíssimo obrigada pela sua audiência pela sua interação conosco através do nosso e-mail Cabeça pra cima, contato através também do WhatsApp que tem aí estado à sua disposição Muito bom poder ficar mais pertinho de você O WhatsApp tem nos permitido assim um contato diário de troca de informações e de ideias É uma delícia e eu espero continuar contando com a sua opinião também por esse novo meio de comunicação entre a gente Não é isso? Nosso agradecimento também aqui que não pode faltar todos os dias É a você, querido semeador de Boas Novas Se eu não agradecer a vocês, eu não fico bem, sabia? Eu às vezes fico assim, não, hoje eu não vou falar Mas chega aqui, não tem jeito Tenho que dizer, porque vocês são muito especiais Vocês que oram pelas Boas Novas Vocês que têm contribuído pra que nós possamos alcançar os nossos objetivos Sempre dentro de uma visão do Reino de Deus de poder colaborar com o Ide de Jesus Levando a boa mensagem, as boas novas de Cristo a toda criatura Você não tem ideia do número de pessoas que você abençoa quando você semeia aqui Muitas e muitas vidas que nós talvez jamais pudéssemos alcançar de outra forma mas que são alcançadas pela televisão que são alcançadas pela rádio que formam a rede Boas Novas de televisão transmitindo Jesus 24 horas por dia Que Deus abençoe cada um de vocês Que ele possa multiplicar aquilo que vocês semeiam e que vocês possam ter os desejos do seu coração atendidos pela graça e pela misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo Muitíssimo obrigada É muito bom ter vocês conosco Cabeça pra Cima de hoje vai conversar com vocês sobre um tema que às vezes ele deixa a gente até um pouquinho preocupado porque na verdade a manipulação genética de plantas e animais já é uma realidade nos nossos dias e a gente pode até dizer que ela já é praticada em alta escala mas é uma realidade também a decodificação do código genético de seres humanos isso está em franca evolução e num futuro bem próximo vai permitir que esse código genético que os genes dos seres humanos eles sejam manipulados com precisão realmente isso preocupa mas quais serão as consequências quais são os prós e os contras é o que a gente quer entender no Cabeça pra Cima de hoje nosso tema de hoje é genética humana temos convidados muito especiais para nos entender onde estamos com esse assunto e os prós e contras dessa evolução começamos com o nosso informativo e já já apresento pra vocês a equipe de especialistas que vai trazer informações pra gente os avanços na pesquisa genética estão permitindo identificar a predisposição a doenças e a intervir nos genes responsáveis ainda na fase de gestação estas conquistas da ciência tornam possível o que antes era a ficção científica a eugenia ou seja a seleção genética de acordo com valores e critérios de cada cultura nos últimos anos a possibilidade de manipulação genética de seres humanos se tornou tecnicamente real o que levou a publicação de vários manifestos da comunidade científica internacional contra o uso da técnica em embriões óvulos e espermatozoides humanos pela sua natureza o desenvolvimento da engenharia genética convive com problemas legais e éticos um dos principais fatores que exigem um controle rígido pela sociedade organizada e tem gerado polêmicas morais é a manipulação do genoma de seres vivos com o objetivo de melhorar a espécie será que todas as pessoas com dinheiro ou não terão acesso a técnica? como ficarão os seres humanos não modificados? outro caso é a retirada de células-tronco de embriões humanos principalmente contrariada por religiões que consideram o ato uma agressão à vida pois é né o que você pensa sobre esse assunto? você já é radicalmente contra ou você acha que podem ter benefícios aí quando a gente fala dessa evolução da genética humana antes da gente ficar com medo dessa questão toda vamos entender o que está acontecendo quais são os prós e contras até onde esse tipo de trabalho essa evolução científica pode efetivamente ajudar a humanidade genética humana é o nosso tema de hoje e para nos ajudar a entender essa situação recebo aqui no estúdio o Antônio Abílio Santa Rosa ele que é pediatra geneticista pediatra geneticista clínico do Ministério da Saúde e também mestre em genética muitíssimo obrigada a gente falou seu nome completo Antônio Abílio Santa Rosa né isso aí muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente é um prazer tudo meu um tema que mexe mexe aí com o coração mexe com as emoções mexe com o imaginário de nós todos com relação a isso verdade verdade eu quando a gente quando a gente falou desse tema eu estava lembrando de um filme que é o Homem Cobra que vai trabalhar na questão de uma modificação de uma pessoa os cientistas querem uma cobra lembra desse filme? uma cobra com inteligência humana uau México imaginário verdade muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente prazer tudo meu Celeste também conosco Marcelo Valle ele que é médico da Universidade Federal do Rio de Janeiro é também especialista em reprodução humana e diretor da clínica Origem nome bem apropriado Origem obrigadíssima também por estar aqui você trabalha com manipulação genética? não com manipulação genética trabalhamos com fertilização em vidro realizamos funções de casais que não conseguem conceber naturalmente e naturalmente os recentes avanços na identificação de genes e cromossomos faz com que a gente tenha hoje a utilidade nisso como ferramenta de aumento de sucesso em tratamento bem como a exclusão de embriões que possam ser portadores de determinadas doenças pois é esse aí é um ponto por exemplo super interessante mas vamos já já aprofundar nesse negócio e completo nosso time de hoje o José Luiz Barbosa Pimenta o José Luiz ele é advogado é membro da comissão de bioética e biodireito da OAB aqui no Rio de Janeiro já esteve com a gente aqui no Cabeça muito bom tê-lo aqui obrigada eu que agradeço é um grande prazer a sua área do direito vai mexer com aquele outro lado que pode e que talvez ajude a dimensionar a ética até onde se pode ir com essa evolução com esse desenvolvimento desses estudos porque uma vez a gente falava sobre isso e tinha uma pessoa aqui que ele até dizia não a ciência não tem limite a ciência não pode ter ética é isso mesmo? não não se deve ter o direito e a ética como fatores de limitação do avanço da ciência e da tecnologia elas acham que podem servir creio eu como uma forma de melhor aproveitamento melhor funcionamento das técnicas de forma a contribuir para a saúde para a integridade do homem isso é sim muito importante obviamente sempre preservando o direito da livre manifestação científica sem perder também de vista a proteção ao indivíduo a vida verdade é um assunto assim desafiador desafiador mexe muito com a questão religiosa porque a gente sempre fala e considera que Deus é que tem direito de domínio sobre a questão da vida e fica uma sensação que quando a gente está falando da engenharia genética da genética humana parece que o homem está se dando o direito de mexer com a vida de começar a criar outro homem é por aí essa história da genética humana pegando desculpa interrompendo o abílio nós temos dois lados nessa questão podemos nós modificar o DNA a resposta é não isso é o doutor Pimenta está aqui ao lado ele vai poder falar da lei de biossegurança votada no STF em 2010 então a modificação não é permitida não é possível no Brasil e em muitos países há uma regulamentação específica entretanto os avanços advindos do sequenciamento do genoma humano permite a nós hoje identificar características doenças elas e a gente pode hoje excluir em embriões determinadas doenças ou alterações cromossômicas que tornem aquele embrião incompatível com a vida ou um indivíduo portador de uma doença letal então são dois caminhos diferentes quer dizer a manipulação intervir no DNA mexer no DNA não é permitido muito embora seja possível hoje cientificamente como você disse em plantas e animais em seres humanos ela é completamente proibida em vários países só pra só pra deixar claro é proibida mas é possível é exatamente esse tipo de estudo que vem evoluindo não é isso? mas ainda não é permitido não é permitido em seres humanos no Brasil por exemplo a lei ela é muito clara a gente não pode manipular genicamente óvulos espermatozoides ou embriões a gente pode pegar esse gancho e começar falando que manipulação genética de seres vivos já é feita desde que o ser humano começou a se fixar em cidades no início da nossa história evolutiva quando nós começamos a criar selecionar animais para criação seja como gado seja como animais de estimação quando começamos a selecionar plantas e a domesticar plantas e colocá-las para cultivo de alimentos para nós a partir daí permitiu-se o início da evolução da humanidade em cidades em agrupamentos de cidades desde esse momento já se faz manipulação de genética de seres vivos só que não com esse nome selecionando-se plantas e animais mais adequados para cultivo ou criação daí adveio todo esse plantel de raças e variedades de plantas e animais e cultivares e linhas diferentes e até até o ponto de haver e criarmos seres vivos de forma que eles não sobreviveriam fora do cativeiro com vários peixes ornamentais e várias raças de cães e gatos isso já é feito e sempre foi o que acontece é que com o advento da genética e com a descoberta dos fatores moleculares que são responsáveis pela hereditariedade dos seres vivos e das características que os seres vivos herdam e passam de geração a geração quando a biologia disso tudo foi descoberta foi identificada desde Mendel em meados do século retrasado que descobriu todas as leis de herança de caracteres adquiridos quando ele fez isso não se sabia o que era gen o que era molécula o que era DNA o que era não se sabia e ele escreveu tudo isso com as ervilhas do jardim dele do mosteiro onde ele era padre e décadas depois a base física e molecular disso começou a ser descrita daí veio o termo gene em 1905 o termo genética pouco tempo depois o termo da biologia que estuda exatamente esse tipo de herança a partir dessa identificação começou-se a verificar e a selecionar cruzamentos específicos visando características que aqueles seres começaram a desempenhar leveduras drosófilas plantas de jardim e aí veio a evolução é possível fazer isso no ser humano isso é possível o ser humano é uma péssima espécie para isso temos um tempo de geração muito longo não podemos não temos proles da maneira como as drosófilas e as plantas o ser humano é um mal animal para a experimentação ainda bem ainda bem ainda bem somos um mal animal e temos a liberdade de selecionar com quem nós queremos é o termo da biologia o que queremos acasalar temos a liberdade de selecionar nossos cruzamentos não podem ser controlados como experimentos de laboratório isso tudo torna o ser humano um mal animal para a experimentação genética é isso aí acho que é uma boa colocação dentro da arena que se colocou antigamente a gente podia falar em termos das plantas por exemplo na questão do enxerto eu lembro de fazer enxerto que a gente juntava uma flor amarela com uma outra não sei o que não sei o que cor era enxerto até de espécies diferentes você faz uma espécie coloca no talho aquilo para fazer crescer uma nova uma nova planta gente diga não não era só para complementar o que o doutor Marcelo fez referência toda a regulamentação seja do direito internacional seja dentro da nossa regulamentação jurídica aqui do país ela dirige esse tipo de aproveitamento científico de modo que seja utilizado como ferramentas terapêuticas em favor da saúde em favor da cura de doenças afastando a possibilidade como ela mesmo disse com relação ao núcleo né dessa estrutura genética em adentrar a esse núcleo com relação a identidade humana ela poderia pode-se ter o risco efetivo de se perder a identidade humana se mexer com com a humanidade né em virtude disso há a vedação né seja no âmbito da regulamentação profissional né o código de ética médica por exemplo ele não aceita que o médico ele é enfático ao determinar que o médico não não pode manipular o gene não pode manipular a genética mas ele pode sim como foi dito aproveitar essas técnicas e melhoria da cura né terapias que hoje inclusive encontram-se no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde de forma que por exemplo os planos venham a oferecer isso aos seus consumidores né então o posicionamento não é de regulação a ciência e sim limitá-la nesse ambiente da cura da melhoria da saúde etc sem dúvida porque todo todo conhecimento né desde o início da humanidade desde que o homem desde que Deus criou o homem o conhecimento ele pode ser usado para o bem ou para o mal e a lei está aí para exatamente regular e buscar que ele seja utilizado para o bem né direcionado para o bem e como o doutor Abílio mesmo fez em direta referência a questão do patrimônio genético né do povo né poderia-se adentrar a um ambiente que não um pouco arriscado eu diria verdade verdade criar o homem cobra por exemplo isso seria terrível olha só já preciso fazer minha primeira paradinha nosso primeiro intervalo vou para o intervalo e eu queria voltar entendendo com vocês o que que já existe nesse campo né da 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 genética humana há coisas que a gente ouve falar a questão das células tronco a inseminação artificial quais são as novidades o que que já está esse futuro né já está aqui presente entre a gente o que que já é possível nesse campo da genética humana tá bom vamos para o intervalo e a gente volta já já tá bom vamos lá eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus pra mim